Sim, sim, sim Tenho meu coração vazio Viva sem a da psil Sabia, vem cá também A todo mundo do psil Sim, sim, sim Tenho perguntando pro meu bem Sim, sim, sim Tenho meu coração vazio Viva sem a da psil Sabia, vem cá também Aqui hoje pelo amor Sabia, sabia Eu me falo, passarinho Sabia, sabia Vem, vem, vem Por favor, sabia Vem, 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 vem Sabe, sabia Sabia Sabia